Um abraço para você e para todos os seus aí. Tá aí, Madalena, ganhou um abraço desse gato aqui do Hermeto. Manuel Faleiros, olha, um aprendiz de músico de 9 anos de idade. Ele pergunta, Hermeto, o que eu devo fazer para ser um bom músico? É procurar uma boa escola, mas a maior escola para você, irmão, é a sua própria mente. São as suas ideias, viu? Quando você estiver numa escola, você tem que ter um limite. E aconselho você não começar primeiramente com a teoria. Você tem que começar a tocar sozinho, começar a criar. Não vá na onda dos professores que querem receber por mês a sua grana, não. Crie, escute música, entenda a música que você gosta, tá? E procure tocar sozinho. Procure um instrumento, você não me falou qual é o seu instrumento, qual é o instrumento que você mais gosta. Mas foi bom, porque eu acho que o músico não tem que gostar só de um instrumento. Ele tem que gostar da música primeiro, para poder depois começar a escolhê-los. Eu digo para você que comece tocando sozinho. Depois você vai para a escola já para mostrar para o seu professor. E você vai ter uma surpresa. Você vai ver que o seu professor não toca nada. Você vai ver que você toca muito mais do que ele. Que a maioria dos professores não tocam nada. Só começam a olhar para os livros e passar para os alunos as lições decoradas. Que eles sabem de cor, certo? E os alunos pensam que eles estão sabendo, mas eles não estão sabendo. A maioria, não todos. Eu não quero generalizar. Então você com nove anos de idade, muito cuidado. Se seu pai for músico, vê se ele tem a cabeça boa. Porque geralmente os pais da minha geração têm uma cabeça muito ruim. São revoltados. Se seu pai for revoltado, mande ele dançar. Só não diga um palavrão porque não precisa. Exato. Ele disse e o outro ficou pedindo. Eu disse um e me pediram para não dizer mais. Então você, manda ele para aquele lugar e vá na sua. Porque a dele não está com nada. Entende? Um abraço para você com nove anos de idade só. Mas de mente, eu creio que você tem muito mais. Tem milhares de anos. Deus te abençoe. Pelo Papai Noel Hermeto Pascoal que não dá presente, mas recebe.